Olá meninas e meninos, como vocês estão? Espero que bem o vídeo hoje é para mostrar a vocês umas coisas que eu não resisti e comprei, né, como sempre. Eu sempre digo, não vou comprar mais e acabo comprando, mas valeu a pena. A primeira coisa que eu vou mostrar, vocês não fazem ideia, é essa paleta aqui, ó, da Sephora. Olha só que fofa, né? Amém, amém, amém. E o que tem na tela de abrir, pessoal, olha como é maravilhoso. Parece uma porta e dos lados tem esses espelhos aqui, ó, e as cores são maravilhosas. São cores que eu realmente estava precisando, porque minhas paletas são com cores muito neutras, né, e essas aqui tem umas cores bem fortes, bem coloradas, então eu não resisti, acabei comprando. E o sistema, né, de abrir e fechar, eu achei muito fofo, amei, 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 amei. E paguei nela 35 francos, não resisti. Ela custava por tanto alguma coisa. O que deu tanta francos? Custava. E estava na promoção por 35 francos, então eu não resisti e comprei. Outra coisa que eu comprei também foi para o carro, que é um acessório de botar no carro para botar copos na parte de trás do carro. Então eu achei também muito interessante e decidi comprar. Tá caindo tudo, ok? Então, eu prendo essa parte aqui no banco da frente do carro. E... Deixa eu ver como é que abre, para mostrar a vocês. Porque chegou agora, também não sei como é que funciona. Deve aprender. Então, aí abre assim. E aqui, como no aeroporto, né? Suporte para botar os copos. Bota um copo aqui e um outro copo aqui. Bem interessante, né? E aqui, eu prendo no banco da frente. E é para as pessoas que estão no banco de trás, poder ter um suporte de copo aqui, ou de garrafinha. Entendeu? Para não ficar segurando. Eu achei muito interessante o sistema e decidi comprar. Espero que vocês tenham entendido o que é esse sistema aqui. Sempre aquele que tem nos aviões. Bom, essa foi a segunda aquisição. E a outra aquisição, que eu não vi existir. Eu estava me segurando para não abrir, porque chegou já tem uns dias. E eu queria abrir aqui com vocês. Vamos lá, para ver o que é. Eu já sei o que é, né? Só não sei se valeu a pena comprar. Vamos ver. Estou curiosa, para ver se é bom ou não. Ah, outra coisa. Esse suporte do carro, eu comprei no WISH, no site de compras do WISH, tá? E a paleta é da Sephora, tá? E isso aqui é... Eu penso que é um vestido. É um vestido, sabe? Que eu comprei. Nossa. Gente, olha só. Cheio de bolinhas de pérolas. Cheio de pérolas. Eu preciso vestir, né? Tem a manga longa, tá? Cheia de pedrinhas nas manas também. E ele é cheio de pedras. Não sei se dá para vocês terem uma ideia. Ele vestido, ó. Deve ficar bonito. Então, depois eu vou fazer umas fotos com ele. Eu vou colocar no Instagram. Então, vão lá no meu Instagram para olhar a foto que eu vou fazer com esse vestido, né? Vou lá olhar o look. E é isso. O vídeo de hoje mostrou nessas comprinhas que eu fiz. Que eu não resisti de jeito nenhum. Tenho que vir aqui mostrar para vocês. Porque quem aqui não gosta de vídeo de comprinhas, eu adoro. Então, tudo que eu compro, eu vou mostrar aqui a vocês, tá? Vou deixar passar nada. Vou mostrar tudo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do meu joinha, tá? E eu vou estar... Esse ano, a meta é gravar muito mais vídeo para vocês. De tudo, de comprinhas, de maquiagem, de tudo, tudo, de looks. Então, acompanhem, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nada. Imaginadinha mesmo. Que vai ter muita coisa. Porque esse ano eu estou muito inspirada. Entrei um ano muito inspirada. Então, acompanhem, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. E até os próximos vídeos.